Preparado pra mim Eu me rendo aos seus pés Escuro o que eu preciso Eu me rendo aos seus braços Hoje encontro o meu refúgio Eu me rendo aos seus pés E hoje nós estamos aqui direto do 13º Congresso Profético da Líria dos Vales Com Gabriela Rocha, que já deu mais outro show Gabi, eu queria saber como foi a experiência de participar dos Jovens Talentos E saber como foi ter ganhado, né? É, assim, foi um momento muito especial na minha vida, né? De aprendizado E foi um propósito de Deus, né? Não foi só cantar músicas Mas foi evangelizar e levar a palavra de Deus E muitas vidas foram alcançadas pelo amor de Jesus Então esse era o foco do Senhor, né? Era o propósito que Ele tinha ali naquele lugar Então foi uma grande benção E assim, como você fica nervosa antes das apresentações? Como você se prepara? Antes das ministrações, eu costumo, enquanto estou me arrumando Fazendo maquiagem, fazendo cabelo Eu coloco uma música Coloco, já vou ali ministrando Entram na presença de Deus E aqui é a sua voz, né? Então esses são os meus minutinhos antes de ministrar E quando foi que você decidiu que queria ser cantora? É, decidi, decidi Eu acho que é uma palavra meio complicada Porque, como a palavra do Senhor diz Que não somos nós que escolhemos, né? Mas o Senhor que nos chamou Ele que nos escolheu Para um propósito que Ele tem para cada um de nós Então os sonhos de Deus Os propósitos de Deus Eram tão fortes Para mim E eu decidi viver isso, né? Decidi viver os sonhos de Deus sobre a minha vida Então desde muito novo Isso vem ardendo dentro do meu coração Nessa certeza E eu queria saber sobre os seus projetos para o futuro A sua parceria com o cantor Tales Noberto Como vai? Vai muito bem Esse ano a gente grava o segundo CD A gente já está na preparação do repertório, tudo Então a gente já está aí em 2014 Lança o segundo CD, Abençoado Aguardem aí, em nome de Jesus Muito obrigada, Gabriela Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Me prostro Me prostro Me prostro Me prostro Pra te adorar De maneira Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu prostro Eu me prostro Eu me prostro Eu me prostro Pra te adorar Te amo Te amo Te amo Jesus Eu me prostro Eu me abroço